Olá, estamos de volta com mais uma entrevista aqui em nosso programa Entre Amigos. E a alegria é muito grande receber aqui em nosso programa a Michelle Franca. Ela que com a capacidade de interpretação muito grande, aliás é um dom divino, é uma dádiva divina. Ela já nasceu sabendo, ela apenas vem aprimorando a sua forma, o seu estilo de cantar. Ela passou por várias bandas, inclusive em outros estados, e hoje ela faz parte do cast da banda da Orquestra do Maestro Medeiros, Orquestra Parabás. Mas o forte dela mesmo, diz ela aqui em off, diz ainda há pouco, que gosta muito do forró. Talvez até depois, mais adiante, em breves dias, em breves anos, diria assim, ela possa formar a sua própria banda de forró. Mas Michelle, uma satisfação muito grande, muito obrigado por estar aqui conosco, tá certo? Eu que agradeço. E sucesso em sua carreira. Mas me diga uma coisa, você, como é que tudo começou? Foi influência do seu pai, da sua mãe? Ou realmente você nasceu com esse dom e começou através dos bancos escolares, nas escolas, nos educandários, por onde você passou? Bom, na verdade, eu acho que o talento, ele foi aprimorado já desde pequenininha, minha mãe toca, sempre tocou a vida toda, gostava de cantar quando eu era mocinha. E assim, desde pequena, minha mãe me levava para os programas, eu cantava na televisão, quando eu morava aqui em Aracaju. Com 15 anos eu casei e fui morar fora. Então fora eu estudei música. Casou com 15 anos? Com 15 anos, continuou casada, né? Continuou casada, claro. Uma boneca, casou com 15 anos. Então, estudei música, estudei música. Morei 12 anos em Maceió e morei 5 anos em Natal. Estudei música nesses dois lugares por onde passei e cantei em várias bandas. Tive a oportunidade de participar de vários projetos interessantes. Só que meu sonho sempre foi voltar para poder representar o meu estado, o estado de Sergipe, que é a minha terra. Nunca tive o prazer de profissionalmente cantar em Aracaju. Até então, voltei, tem um ano mais ou menos que eu voltei e estou cantando na orquestra do Maestro Medeiros. Mas além da orquestra do Maestro Medeiros, você não teve a oportunidade, ainda que em uma banda de pequeno porte, você nunca teve essa satisfação de mostrar para os seus conterrâneos a capacidade que Deus lhe deu de interpretar, de cantar? Aqui ainda não. Ainda não. Aqui ainda não. Fora a orquestra, onde a gente já fez algumas apresentações no estado. Passou, inclusive, pelo carnaval lá no Rasgadinho, no Carro Quebrado. Fez a entrega das chaves ao Rei Momo, no Iade. Muito interessante o projeto de frevo. Mas aqui, na questão do forró, em carreira solo, eu ainda não tive a oportunidade de ir para Paraná. Até porque eu cheguei e comecei a investigar a situação do mercado sergipano, no sentido musical, para sentir mais ou menos o que era que eu ia para Paraná, para poder mostrar. E aí sim, gravar alguma coisa solo e estar mostrando para os sergipanos, que tem uma sergipana que está muito afim de representar o estado, aqui e fora. Como é que você chegou à orquestra de Medeiros? Porque, infelizmente, infelizmente, aqui em Sergipe, não existe mais, não existe mais aquela tradição, como houve no passado. A orquestra de Medeiros, o maestro Medeiros, que passou por, criou diversos grupos musicais, lembro, Medeiros e seu conjunto na década de 60, Medeiros e seus big boys, Medeiros e seu grupo musical e, por fim, Medeiros e sua orquestra. Mas, infelizmente, não tem engraçado na simpatia, digamos assim, desse público mais jovem. As orquestras, elas foram praticamente preteridas pelo gosto desse pessoal, a não ser, o quê? Uma, duas ou três vezes por ano, você ensaia, passa o ano inteiro ensaiando para fazer duas ou três apresentações e, olha lá, digamos que no Réveillon, no Carnaval, um casamento de alguém de família tradicional. Mas, infelizmente, é o que está acontecendo. Você vê que tem uma orquestra de um porto um pouco maior e que começou depois da orquestra de Medeiros, que é Los Guaranis, que, aliás, Los Guaranis está celebrando agora o seu jubileu de ouro. Mas o Los Guaranis, o grupo Los Guaranis, começou e nunca parou. Por isso que eles estão aí no sucesso total. Qualquer tipo de evento, Los Guaranis está lá, você pode ver. Agora, você acha que há condição de você mostrar toda essa capacidade a partir da orquestra de Medeiros? Eu acho que essa veia mais voltada para o forró não é o foco da orquestra do Marcos de Medeiros. Sim, não é, claro, não é. Eles tocam uma música mais clássica, uma música mais trabalhada, escrita com partituras para seis metais. Então, é uma organização de banda, de orquestra, realmente diferente. Eu acredito que esse tipo de trabalho, um trabalho mais leve, mais dançante, mais voltado ao grande público mesmo, enaltecendo a cultura nordestina, a cultura sergipana, eu acredito que não tenha tanto espaço na orquestra para tocar muitas vezes. Sim, sim. Mas que há um espaço de encaixar, com certeza. É uma espécie, como eu costumo dizer, uma espécie de miscigenação musical. É um misto, né? Ele pode fazer bolero, um bloco de bolero, um bloco de jazz, um bloco de samba, um bloco de bossa nova e também forró, jovem guarda. Então, a orquestra, a vantagem da orquestra, a vantagem de músicos, do naipe, de qualquer que seja a orquestra, é justamente reside aí. Porque eles têm condição de desenvolver qualquer estilo, qualquer ritmo musical. E você, lá dentro, na qualidade de vocalista, como se chamava no passado, de crône, principal da orquestra, você pode ter certeza que você vai poder mostrar essa sua virtuose, essa sua capacidade de interpretar, aliás, em qualquer estilo musical. E lá a gente vem para somar, né? Então, se a gente puder abrir um bloco voltado só ao forró, claro que somando outros estilos, eu também canto outros estilos, inclusive internacional. Eu acredito que só venha somar a orquestra. Até porque o peixe de uma orquestra fazendo um excelente trabalho, é lindo. É muito bonito. Muito bonito. Agora, além da música, que outro tipo de atividade você exerce, ô Michelle? Bom, eu trabalho no ramo imobiliário, em paralelo, trabalho com vendas de imóveis. E anteriormente, quando eu morava em Maceió, eu participava também de uma companhia que era musical, mas que também desenvolvia peças teatrais. Peças geralmente musicalizadas, né? Eram geralmente musicais. A gente fazia, tipo, a Ópera do Malandro, Chico Buarque. A gente veio, inclusive, se apresentar aqui no teatro para o Bias Barreto, na época que morava lá em Maceió. Em Maceió. Como, por exemplo, Forró Bodó de Chiquinha Gonzaga. Então, coisas assim, bem trabalhadas e bem interessantes, com, na época, 40 cantores e atores. E eu fazia parte desse... Desse cast, né? Claro, claro. Era muito bom de fazer. Lotava os teatros. Assim, tem mais ou menos uns 5 anos que eu saí dessa parte de atuação. Fora isso, eu trabalho como corretora de imóveis. Até porque eu estava morando em Natal. E lá em Natal, o ramo imobiliário ia a todo vapor, né? Então, assim, acabei me desenvolvendo nessa área. É a cidade do sol, né? Que chamam o Natal. Como é que é? Do sol, né? Ô, Michelle, você pensa na possibilidade, um dia, de montar uma própria banda sua, né? Para que você possa correr trecho por esse Brasil, sair por esse Brasil afora, mostrando a capacidade que lhe é peculiar. Ou você prefere, como você disse, paralelamente desenvolvendo trabalho no ramo imobiliário e participando apenas de uma orquestra na qualidade de diletantismo. Você pensa na possibilidade, um dia, de montar uma própria banda? Penso. Penso. Agora que eu estou aqui na minha terra, agora que eu estou em Aracaju, que eu voltei para Aracaju, agora eu penso. Antes ficava mais difícil, porque eu estava fora. É sempre mais complicado para você que é de fora conseguir reunir, organizar um elenco para fazer um trabalho que siga o seu comando. Mas aqui eu acredito que, por ser sergipano e por estar cercada de sergipano, eu acredito que seja mais fácil. Meu foco não seria Brasil. Lógico que se a gente consegue expandir um trabalho, a gente vai embora, né? Sim, claro. Bota o pé na estrada, mas eu tenho como foco minha terra, meu estado, o nordeste. Você quer restringir apenas ao nordeste, né? É, porque eu sou apaixonada por forró, eu gosto dos ritmos da minha terra, eu gosto dos ritmos nordestinos. e, assim, visto essa camisa com muito amor. Não é assim, como é que eu posso lhe falar? Não seria exagero da minha parte. Sim, claro. De dizer, eu prefiro, assim, de coração mesmo, a paixão que eu tenho, forró, tudo que vem de Luiz Gonzaga, do Mestre Dominguinhos, dos nossos artistas, que a gente também tem excelentes artistas aqui, eu assisto muito as apresentações dos artistas sérgio de panos para poder integrar isso também ao meu conhecimento musical. E eu sou uma apaixonada, preciso dizer que sou uma apaixonada pelo nordeste. Luiz Forró, eu vou fazer um desafio para você. Nós temos aqui a presença do Mimi do Acordeon. Você cantaria de improviso aqui para o nosso telespectador, uma música qualquer que seja ela? Com certeza. Então, está lançado o desafio. Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero o amor Que acabe o meu sofrer Um só dó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Que falta eu sinto de um bem Que falta eu sinto de um bem Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero o amor Eu só quero o amor Que acabe o meu sofrer Um só dó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Daqui a pouquinho voltamos com mais programa Entre Amigos Nos aguarda O que é isso?